Bom dia pessoal! O que você estava fazendo da minha xixê? Eu ia começar a arrumar a bagunça da nossa xixê! Eu ia arrumar a nossa cozinha pra você começar a gravar! Mas é muito mais legal começar a gravar com você distraída, não acha? O que a gente vai fazer hoje? Comida! Nada te deixa mais feliz do que comida neste show, só banho. Hoje nós vamos testar um produto que faz muita propaganda na televisão aqui nos Estados Unidos. Pelo menos é o que dizem, porque a gente não tem televisão contendo no motorhome, a gente não assiste. Pelo menos é o que diz a caixa do produto. A caixa do produto também diz que é uma... Que eu fiz os tambores! Air Fryer! Finalmente vida saudável aqui no Motorhome! Mas será que ela funciona mesmo? Será? Porque aquela da Philips custa muito caro, tipo 200 escaralhadas dólares. Essa aqui custa cento e pouco, na promoção foi pra 90. Então vamos dar uma olhada na caixa. Vamos fazer o unboxing! Vamos lá! O jeito mais incrível de fazer fritura sem óleo. Usando apenas ar quente. Vamos abrir e vamos ver o que tem dentro. A nota fiscal que a gente guardou aqui. E de cada instruções de uso. Nossa, é muito fácil mesmo! Olha que legal! 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 Que delícia! Nossa, eu adoro isso! Meu Deus, que delícia! Olha que legal! A gente vai fazer fried chicken agora, né xixô? Uhum! Ai meu Deus, quanta coisa gostosa. Mas é light, saudável e só tem coisa gordurosa aqui. A única coisa é que não usa óleo, na verdade. As coisas continuam sendo frituras, né? Tipo, carboidrato, empanadas. Cada coisa gostosa que tem aqui, gente. Até donut dá pra fazer. Pelo visto. Nossa senhora. Tentar com água na boca. Bonitona. Tem que testar? Aqui a mesinha que a Jana não gravou pra vocês que eu arrumei. O Gui é a única pessoa no mundo que eu conheço que lê manual de instrução antes de usar alguma coisa. Tô falando que o frango fica legal se você colocar, deixar ele no molho, o buttermilk. Sabe o que é buttermilk? Não tenho. Ah, mas fica tudo gorduroso de novo. É então, isso que eu tô te falando. Pra ficar saudável mesmo, tem que ser carne magra, coisinha magra e fazer ali dentro. Se for coisa de fritura que nem tá mostrando aí, negócio de queijo, não sei o que, empanado. Aí é arboidrato e coisa de qualquer forma. Tem que ser coisinha saudável pra valer a pena aqui. Arrasinha de frango, essas coisas ficam prontas em 20 minutos. Só que pra ficar crocantezinho e toda cheinha, vai ter que a cada 5 minutos abrir. E mexer. Por isso que eu te falei, aquelas mais caras, elas fazem, sabe? Elas ficam virando comida já. Chozinhas. Mas a gente não é rico, né, Xuxu? Bom, então vamos lá. O primeiro que a gente vai fazer é o frango. Eu já temperei, deixei ele umas horinhas temperando. Eu usei páprica, sal, alho em pó, assim, um pouquinho de alho e coloquei vinagre porque não tinha limão. Eu prefiro sempre colocar limão no frango, mas não tinha, então coloquei um vinagrezinho aqui. E aí, adoro páprica no frango, ele fica bem escurinho, assim, bem marronzinho quando ele tá pronto. E ele já ficou umas horas aqui, então a gente já vai colocar direto. Vou tentar colocar um bem separadinho do outro, assim, pra ele não atrapalhar. Não dá muito frango, não? Ah, eu vou fazer tudo, porque pra gente não vale a pena descongelar e fazer só um pouquinho. Bom, colocamos nadinha, nadinha de óleo. Inclusive tá escrito no manual, viu gente? Não é pra colocar nada, nada, nada de óleo. A gente ouviu uma lenda aí que essas air fryers, a primeira vez que você vai usar, você tem que usar óleo e tal, pra ela dar uma azeitada, sei lá. No manual tá escrito, pelo amor de Deus, não faça, isso é lenda. Tá escrito bem isso mesmo, it's a legend. Mentira, tá exagerado. E agora aqui, como é que mexe? Eu não sei mexer. Falou que fica no botão do frango. Frango. E temperatura já é essa? Aqui fica no botão do frango. Tá. Ah, e você pode acrescentar tempo aqui? Não. Aqui você acrescenta um tempo. Eu vou colocar por 20. Aqui a temperatura e aqui já é a opção, tipo, é como se fosse um negócio meio pre-set assim, né? Isso. Batata, carne, que isso aqui é camarão. Bom? Bom. É. Frango. Outro tipo de carne e peixe. Próxima vez que eu for salvar a polícia ali, eu já posso levar uma rosquinha pra eles. Vocês adoram, né? Donuts. O que você vai fazer no micro-ondas aí que eu não entendi? Batata doce. Eu cozinhei elas no micro-ondas primeiro, porque eu tô fazendo tudo mais ali agora. Porque eu fiz duas e deu um pouquinho, ó. E batata doce fica muito gostoso do jeito que eu vou fazer. Então, eu cozinhei ela no micro-ondas, ela ficou molinha, assim, macia. Aí eu escasquei, piquei como se fosse o formato de batata, assim, tipo um palito de McDonald's. E aí depois eu vou colocar ele na air fryer, que eu acho que ela vai, tipo, fazer uma camada crocante por fora, entendeu? Mas não tem como botar uma farinha ou alguma coisa pra eu fazer? Não, não. Vou colocar a farinha porque daí não vai ficar saudável, xixi. Mas pra ficar assim, xixi? Se fosse colocar a farinha, ele ia ficar, tipo, empanado. Não vou colocar empanado. Ele vai ser, tipo... Ele vai formar uma... Vai ficar durinho por fora, tipo, uma casquinha e por dentro ela vai estar macia, igual... Mas sem nada fica assim. Vou fazer mais que vai ficar muito gostoso, assim que você vai comer tudo. Passaram os primeiros cinco minutos, tá na hora de dar aquela chacoalhadinha, né? É um pouco de medo de fazer isso, só puxar. Abre. Agora vira. Vire de lugar. Hora da segunda mexidinha. Olha só. Dez minutos e ele já tá ficando moreninho. Tá vendo por que eu gosto de colocar a páprica? Porque ele deixa o frango moreninho. Eu tenho uma aflição de frango branco. Não consigo comer frango branco, assim. Tem uma aflição de frango com sangue. Não, ele já vai tirar. Ó, a gente fez 20 minutos e ficou assim, ó. Só que a gente gosta bem crocante, bem passadinho, muito branco. Deixa eu dar isso. Beleza, teve que ser 30 minutos. Vamos ver como é que ficou. Mostra pra cá. Aê, pura! Sim, Lege. A gente tá aqui pra sugar a gordura e tira a sangue. Só a gordura do bicho? Sim. Caraca. A gente vai dar uma sugada aqui. Deixar bem sequinho mesmo. Parece que foi feito no forno, assim. A carne só é magra quando não tem essa gordura, essa pele aqui por fora. Se fosse um peito de frango, seria super da dieta. Não dá pra fazer peito aí, dá? Tá. Esse aqui não é a carne mais saudável, porque tem a pele, a gordura do animal aqui, do frango. Então, tem um pouquinho mais de gordura do que outras coisas. Se você fizesse na frigideira com óleo, obviamente, tem muito mais colesterol e demais por causa da gordura, né? Na propaganda da Air Fryer, tá dizendo que essas Blooming Onions, sabe? Que todo mundo ama, tem 1.200 calorias. E quando você faz na Air Fryer, você consegue fazer com 90 a 100 calorias. É muito absurdo a diferença. Eu não sei se é real, mas eu também acho que eles não poderiam mentir, assim. Eles levam muito a sério aqui nos Estados Unidos essa coisa de propaganda, não sei o quê. Se você processa a marca, é foda. Pode ser que seja real. Não sei. Vamos estudar um pouco. Vou fazer a batata doce que eu falei pra vocês, ó. Vou colocar aqui dentro. O que você tá fazendo aí? Espera ficar tudo pronto, xoxão. Mais, 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 xoxão. Tá bom, vamos ver. Nossa, eu adoro isso aqui. Nossa, tá gostoso? Tá bem sequinho. E o tempero que você fez, tá bom? Nossa, fez crocante, fez... Aprovado na Air Fryer? Olha. Ah, olha essa. Nossa, fica muita gordura, irmã. Minha vez. Uau. Nossa, muito sequinho. Andou bem o tempero, hein, xoxão. Achei que era muito. Agora eu tô achando pouco, né? E aí, tá dando certo ou não? Ó, ela fica durinha por fora. Olha, deu certo. Não, mas calma. Tem um pouquinho, não terminou ainda. Tem mais dez minutos. Mas ela não é igual batata frita, que vai ficar tipo crocante, assim. Ela vai ficar macia e vai só criar uma casquinha por fora, assim, ó. Não tá queimando um pouco, não? Só um pouquinho. O frango já tá acabando. Ops. Tá muito quente. O frango praticamente já acabou, mas olha só a batata doce como ficou, ó. É isso que eu falei, foi crocante por fora e molinha por dentro. Vamos fazer, olha. Brócolis. Brócolis assim, puro? Isso aqui não é óleo, é azeite de oliva. Ele fala que em algumas receitas tipo batatas, as coisinhas assim mais secas, você coloca um pouquinho, uma espreisadinha de óleo de oliva pra ele dar uma amolecida na coisa. Então, ó. Só... É, mas é o pan, né? Esse aqui só tem um por cento. Vou tacar um alho em pó. Na cabecinha deles. Uma cebolinha picada. Vamos só usar. E aí, como é ficou? Hum! Caramba! Acho que é a coisa mais gostosa que a gente fez hoje. Bom, galera, esse é o resultado final do nosso prato maravilhoso. A gente queria filmar um banquete bonito, arrumar uma mesa, fazer toda aquela apresentação, mas não rolou. A fome tava maior. A gente vai fazendo e beliscando. Já era. Pra mim, essa airfryer tá aprovadíssima. Vai mudar nossa vida, hein? Pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo. A gente não fez louça nenhuma. Só tem que lavar a airfryer agora. Isso é bom. É, a gente usou um prato pra colocar a comida e usou um recipiente aqui só pra colocar enquanto não tava com a comida. Pra temperar e tal. Não faz panela, não suja panela, fica acumulando louça assim na pia. Não tem óleo pra ficar esfregando depois, pra tirar de panela, essas coisas, né? Hum. Pontos negativos. Até agora eu não acho bom. Eu acho que pontos negativos demoram. Oi? Demoram. Ei, eu vi! Se você vai fazer na panela, é bem rapidinho. Vai fazer frango, o brócolis na panela é tipo 5 minutos, assim. É muito rápido. Só que eu acho que aqui demora um pouquinho. Só que aí tem o ponto positivo que é não ter óleo e você vai comer uma comida muito mais saudável. Tipo, o frango aqui levou 30 a 35 minutos. Então, acho que é uma coisa que substitui a outra. O tempo que substitui a qualidade do produto. Meu Deus, olha basicamente uma garota propaganda da airfryer. Eu queria ter comprado aquela que fica julhando o alimento. Porque daí a gente não precisa ficar abrindo e chacoalhando. Mas é muito mais fácil. É. É tão gostoso que dá vontade de comer de novo. Vamos começar de novo? Espero que vocês tenham gostado também do nosso banquete. Eu achei uma delícia. Próximo vez vamos fazer a Blumen oil? Deixem dicas de receitinhas que vocês fazem na airfryer. Quem aí já tem. Pra gente fazer aqui no canal também. Boa garotinha. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.